O atendimento ao eleitor que precisa fazer o cadastro biométrico aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora será adiado para o dia 3 de junho. Em princípio, esse serviço começaria no próximo dia 27 de maio. No entanto, com atraso nas obras do TRE para adaptar as salas aqui do Palácio Barbosa Lima, foi preciso ser feito este adiamento. É bom lembrar que todos os eleitores de Juiz de Fora precisam fazer o cadastramento biométrico até o dia 21 de fevereiro de 2020. Para isso, todos então poderão procurar aqui o Palácio Barbosa Lima a partir do dia 3 de junho. O agendamento poderá ser feito pelo Disque Eleitor nº 148, também pelo site do TRE ou por ordem de chegada aqui na Câmara Municipal. Haverá 26 postos de atendimento aqui na casa, com 14 trabalhadores do TRE e 12 funcionários cedidos pelo Legislativo. JFTV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui.